As drags que você conhece todas, você conhece alguma que namora? Alguma que se relaciona? Alguma que está namorando atualmente? Ou alguma que já teve algum namorado, tipo assim, é drag, há bastante tempo e nesse período ela estava namorando? Você conhece? Bom, eu estive conversando com algumas amigas maravilhosas, esplendorosas, drags, tanto cariocas quanto de Brasília e elas me passaram alguns relatos bem chatos e desconfortantes que elas já passaram ou presenciaram E um dos motivos que as pessoas encontram um pouco de resistência, vamos assim dizer, para se relacionar com drags é justamente o preconceito que se manifesta através da misoginia e do machismo Sim, se eu falo, Felipe, mas misoginia e machismo dentro da comunidade eu falo, é, amado, isso tem Algumas pessoas disseram que não se relacionam com drags porque teriam vergonha de apresentá-las para os amigos ou então para a família Tipo assim, ah, isso aqui é Pedro, Pedro ele é drag Tipo, e a família fica, drag, oh meu Deus, sabe? Enfim, tudo isso é um reflexo dessa misoginia que é Tudo que envolve a figura feminina sempre tem uma visão negativa, uma visão que não é bem vista, que não é valorizada Ainda mais o homem cis fazendo, tendo uma performance como uma mulher Mesmo sendo uma mulher extravagante, uma mulher belíssima e linda, tem esse preconceito envolvendo essa imagem E também fora o machismo, né, que infelizmente acaba nos afetando de uma forma geral, tanto dentro da nossa própria comunidade Algumas pessoas infelizmente não conseguem perceber que ser drag, a arte drag, como eu falei, é uma arte Assim como ser cantor, ser pintor, eu não sei porque que passa na cabeça das pessoas o fato de achar que drag é, não sei, tudo menos isso É uma manifestação artística de igual forma Um dos motivos também que elas me disseram que algumas pessoas não se relacionam com drags É porque acham que drag queen faz muita pegação na balada Olha que preconceito, gente, como se a pessoa não fizesse pegação na balada Tá, eu não sei quais são as referências que você tem, quais as migas drags que você tem na balada Pode ser pegadora, talvez você conheça a Chloe Van Damme, é uma delas Mas, a Chloe vai me matar, mas nem toda drag faz pegação na balada, ok? Tipo, muitas delas levam de uma forma muito profissional e por conta desse preconceito Que a própria pessoa acaba espelhando, elas ficam mais retraídas e, enfim, acabam evitando de se relacionar com alguém Fazer alguma pegação, beijar algumas pessoas na festa Outras pessoas, elas também me disseram que tem pessoas que se relacionam sim com drags Mas é tudo no sigilo, tudo no esquema, como nos dias da música Tipo assim, olha, eu namoro fulano, mas olha só, ninguém pode saber, tá? Porque, né, se é drag e tal, a galera vai me zoar e tal, o pessoal pode me gastar E, infelizmente, tem algumas drags que aceitam Porque, gente, é o direito de todo mundo querer se relacionar É o direito de todo mundo querer beijar na boca, querer transar, querer fuder, querer gozar, enfim E, às vezes, algumas acabam se sujeitando a isso Olha, imagina você numa situação de que você tem que se relacionar com alguém E tem que ser tudo escondido Ninguém pode saber Você não pode andar de mão dada com a pessoa na rua Você não pode chegar na balada com essa pessoa de mão dada, sabe? É horrível pensar isso Culpa do quê? Do preconceito Assim como tem as pessoas que pegam as drags no sigilo Tem aquelas pessoas que pegam as drags para o close Mas pro close, é, amado, pro close Aqueles caras que fazem questão de dizer Peguei a Melina, sabe? Peguei a Ravela Creole, sabe? Peguei Suzy Brasil Alguém vai falar que pegou Suzy Brasil, gente? Tô brincando, Suzy, te amo Mas também tem aquelas pessoas que se aproximam das drags Por interesse Como diria a maravilhosa e icônica Desireche São as poeiras de drag Que são aquelas pessoas que talvez querem ser drag também E elas, o que elas fazem? Elas se aproximam de uma outra drag No relacionamento Não por interesse, tipo assim, na pessoa em si Mas por interesse, tipo, na make dela Na técnica que ela utiliza Dos contatos com os produtores e donos de festas Com interesse de aprender Como que ela faz as performances De pegar emprestado uma peruca Enfim, tipo, não é algo genuíno E isso é péssimo Isso é horrível E, amado, se liga As drags tão ligadas em tu Elas não são bobas Não tão de brincadeira E elas sabem muito bem qual a sua intenção De fazer pegação com elas na malada Tanto é Que uma das drags que me passou essa informação Ela disse que ela faz questão Tipo assim, quando o boy tá afim dela Quer fazer pegação com ela Ela fala Aguarde até o final da festa Tipo assim, já se quer me pegar mesmo? Então aguarde até o final da festa Quando acabar de trabalhar A gente pode se pegar Cadê o boy? O boy vai embora Porque ele queria o close Tá vendo? A galera faz pegação Só pra fazer o close Sim, olha só Você precisa estar muito atento Não, real Para Tudo que você tá fazendo E preste atenção no que eu vou te falar agora Foca em mim Nem toda drag é passiva Ok? Exatamente isso Tem pessoas que não sei porquê Por causa das dadas As pessoas acham que drag é passiva Toda drag é passiva Amado Tem drag que é ativa Tem drag que é versátil Porque tem uns caras que chegam Pensando Hã Vou meter gostoso Amado Não, não A drag que vai montar em cima de ti Queridão Ela que vai te dar uns pega Pau E tem gente que infelizmente Acaba pelo preconceito Como eu falei Acaba não indo Tipo Não indo pros finamentos Só porque A pessoa trabalha como drag O que é horrível Tipo Qual o problema? Se você chegar e falar Pô Dei pra fulano Dei pra secrano Ah, mas você não faz drag Sim, faz drag Qual o problema? É estranho a gente pensar e perceber isso Porque você em algum momento Já parou pra refletir sobre Tipo As drags que você conhece Todas Você conhece alguma que namora? Alguma que se relaciona? Alguma que está namorando atualmente? Ou alguma que já teve algum namorado? Tipo assim É drag Há bastante tempo E nesse período Ela estava namorando Você conhece? São poucas Porque o preconceito É muito presente Dentro de nós Mesmo dentro de uma comunidade Chamada LGBTQIA+, Ainda manifestamos Essa misoginia Ainda manifestamos Esse machismo Que infelizmente Afeta a vida De muitas pessoas Inclusive das drags E eu te pergunto Qual o problema? Se você se interessou Pela pessoa O boy é maravilhoso Você gostou Gostou do beijo Gostou da trans Eu química E só porque Ele trabalha na noite Como drag Você não vai se relacionar Você não vai se permitir A esse amor A essa A viver Essa aventura Essa experiência Gente, para com isso Então Tem também Aquela situação De quando Elas estão lá Com o boy E tal Tudo mais O Mitch Elas estão de boy Estão lá E ela chega e fala Para o cara Que elas também Eles também fazem drag Aí a pessoa Começa a tratar Aulas Como drag Tipo Não como boy Entende? Tipo É como se Eu tratasse Vamos supor Vamos pegar a Chloe Para Cristo Tá gente É como se eu tratasse A Chloe Toda vez Que eu a vejo Como Chloe Não apenas Quando está montada Mas a Chloe É um homem Cis Que faz Que malha Que faz várias coisas Gosta de cinema Gosta de filme Gosta de transar Enfim Não Eu só trato Ela sempre Como a Chloe Que é aquela personagem Que ela faz Nas noites cariocas E não é assim Meu Deus Olha A gente tem que ser didático Às vezes nesse programa Não é assim que se trata Tá? Se você está vendo A pessoa Na sua frente Como boy Trate ela Como o boy Que você está vendo E quando você vê-la Como a drag Que você conhece Trate-a como a drag Que você conhece Beleza? Ah e também tem aquelas pessoas Que ela não quer ser drag Não quer ser drag Não quer ser drag Sabe o que ela quer? É o que a Penélope É o que a Penélope Dinh fala Que ela quer Não era amor Era só camarote Mas VIP Sabe aqueles boy Que chega com as drag? Tipo assim Ele não quer ser drag Mas ele quer Os acessos Que a drag possui Entende? Tipo de chegar VIP Na festa De ficar no camarote De ter a consumação Paga pela casa Ele quer o close Com a drag Sabe o que é? E isso é ruim Também Por favor Não seja esse tipo de pessoa Se você estava Mirando em alguma drag Para fazer isso Pode desfocar Tá querido? Para que isso é uma coisa feia E tudo isso Conforme a gente vai falando E vai refletindo Me leva a questionar Ok É fato que nem todo mundo Pensa Deseja Em construir família Enfim Mas E as drags que pensam isso? E as drags que sonham um dia Em se casar Em se relacionar Em construir uma família Será que elas nunca vão poder Um dia Realmente Continuar o seu trabalho Como drag E ter uma família? Você já põe para pensar isso? Será que Isso é um fardo Que toda drag Vai ter que carregar De tipo Escolher entre a carreira de drag E escolher o sonho De ser amada E ser amado por alguém? Por conta disso Várias drags Com quem eu conversei Disseram que decidiram Se fechar Para relacionamentos Sabe Para se poupar O seu psicológico E o seu emocional Elas decidiram Se fechar Se ocupar E abraçar de vez A sua própria carreira Porque o fato é Amados É real Nenhuma drag Vai deixar de ser drag Por causa dos outros Elas já enfrentaram Muitos preconceitos Para decidirem Se tornar drags E não vai ser Um boyzinho Ou uma pessoa qualquer Que vai conseguir fazer Elas mudarem de ideia Aí você deve se perguntar Mas Felipe E drag com drag? Será que dá match? Amado Eu não sei Mas a gente conhece Algumas drags Que sim Se relacionam Com outras drags Tanto nacionais Quanto internacionais Que se relacionam Com outras drags Tipo Se relacionam entre si E eu acho que Não vou dizer que dá certo Ou se dá errado Mas Que é interessante Sabe Você tem uma parceira Ou um parceiro Para se montar Para dividir peruca Para compartilhar look Com ela Ou então Para fazer uma performance Juntos Deve ser maravilhoso Mas também não quer dizer Que é um relacionamento A meio maravilhas Porque Nenhum relacionamento É fácil Se você Pessoa querida Que está me assistindo Está apaixonado Por alguém Que faz drag Eu vou te dar um conceito Tá? Você precisa ter Paciência E compreensão Que Este É um trabalho 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 Assim como Ser engenheiro Ser professor Ser cantor Ser DJ Ser produtor de festa Enfim É uma profissão E um trabalho Como qualquer outro Ok? Que você Precisa Ter compreensão E levar a sério De igual forma Gente Ser drag Eu devo imaginar Que não é fácil Tá? Pelo que eu vejo Com muitas amigas drags Tipo Você precisa Separar look Preparar performance Editar música Fazer remix Depois você tem que chegar no dia Fazer a make Tudo mais Olha É como bem fala o ditado Quem vê close Não vê o corre das drags Então Valoriza Tenha paciência Tenha compreensão Beleza? E eu fiz Né? Nas minhas mídias sociais Uma enquete E eu perguntei Se as pessoas Namorariam drags Foi simples Eu disse assim Gente Você namoraria uma drag? Sim ou não? E 66% Disseram Que sim Eu não sei se é verdade Mas enfim Disseram que sim E 34% Disseram Que não namorariam drag Ok É um direito De cada um Cada um tem seus motivos Mas Estamos aí Abertos Para aprender E desconstruir Cada vez mais Nossos preconceitos E abrir a nossa mente Para entender que Drag Também é pessoa Drag Também se relaciona Drag Também quer fuder Tá? É simples É isso que eu queria dizer Aí antes de a gente encerrar esse vídeo Eu preciso muito Agradecer As maravilhosas deusas Que colaboraram Para que esse vídeo Pudesse Que essa pauta Pudesse ser escrita Até mesmo gravada Quero muito agradecer A maravilhosa E cariocas Desiree Cher A maravilhosa Melina Blake Karina Carão E as queridíssimas Que eu aprendi A amar e conheci Lá em Brasília A Piquineia A Naomi Lenks E a Dita Maldita Meninas Muito obrigado Muito obrigado Por vocês terem colaborado Nessa pauta Foi importantíssimo E gratificante Essa troca de experiência De vocês Que ajudou demais A gente compreender E pensar mais Sobre As drags Porque drag Também É mais do que Close, brilho Glitter e performance Drag também É uma pessoa Que quer ser amada Tá? Gostou desse vídeo? Já deu joinha Então ok Então a gente se vê No próximo vídeo Beijo Tchau Tchau